Mas a gente fala no nosso programa de hoje sobre o estado de saúde do presidente Lula e todas as repercussões em torno do acidente que o presidente sofreu em casa no fim de semana no Palácio da Alvorada, ele caiu no banheiro, bateu a nuca, teve que levar cinco pontos. Felizmente o presidente está bem e recebendo todos os acompanhamentos médicos, deve repetir uma série de exames e está trabalhando de casa, viu, no Palácio da Alvorada. Planalto divulgou já ele despachando com os ministros das relações institucionais, Alexandre Padilha e também com assessor especial da presidência, Celso Amorim, tratando ali, divulgando que está tratando dos assuntos nacionais e internacionais da agenda da semana. Por recomendação, o médico que o Lula teve que cancelar foi uma viagem que ele faria ontem para a Rússia justamente para participar da cúpula do BRICS que está acontecendo a partir de hoje. Eles devem se reunir para discutir a criação, inclusive, de uma nova categoria do bloco, a de países parceiros que participam ali da discussão, vão participar das discussões, mas sem poder de veto. A gente já emenda aqui da saúde de Lula para essa próxima pauta, então, do que deve sair dessa reunião dos BRICS, Tio Rei, porque a gente tem a notícia de que a Venezuela está entre os países mais votados pelos governos que fazem parte do grupo para aderir ao bloco. E o presidente Lula já se posicionou dizendo que o Brasil deverá se posicionar contra. Vamos entender, então, o que implica essa notícia. Então, o Lula vai estar acompanhando tudo diretamente aqui do Brasil, mas com seus enviados lá na Rússia para essa reunião dos BRICS. E tratamos por aqui também, Tio Rei, do Alexandre de Moraes, ministro dando 60 dias para a Polícia Federal concluir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e os militares aliados, Tio Rei. Pauta cheia por aqui, tempo curto, mas a gente já vai que vai. Eu queria começar falando justamente das especulações em torno da saúde do presidente Lula, né, Tio Rei? Só trazendo aqui um pouquinho mais de informações para o pessoal. Como a gente viu nas imagens divulgadas nas redes sociais, o presidente está trabalhando, médicos, inclusive, contaram para a gente aqui mais cedo de que é bom o presidente estar ali atuando em um ambiente controlado. É até para ele perceber no sinagem se está bem, se está funcionando bem. Ele está em observação. Nas próximas 72 horas, ele deve repetir exames para garantir o estado de saúde depois dessa queda que ele sofreu no banheiro. E teve, então, que tomar cinco pontos, levar cinco pontos na região da nuca depois desse susto que aconteceu no sábado. O governo cancelou a viagem para a Rússia porque fazer viagens de longa duração não era recomendado. E agora segue em acompanhamento. Tio Rei, queria a sua análise sobre essa ocasião e sobre como ela foi vista como um todo e analisada, inclusive, politicamente, né, Tio Rei? O que a gente pode trazer aqui de análise de como está sendo tratada a situação do presidente Lula no momento? Olha, eu escrevi um longo texto essa madrugada sobre essa questão da queda. Bom, em primeiro lugar, e de cérebro eu entendo, né, porque já mexeram lá dentro. Ele está bem. Foi uma ocorrência relativamente grave porque existem pontos de micro-sangramento, ou pelo menos existiram, então isso sempre potencialmente, ao menos, pode se complicar. Mas o Roberto Calil, o médico dele, foi bastante tranquilizador a respeito. Então, parece que o presidente está bem, está participando de reunião. A viagem é que era imprópria. E é claro que, tendo Lula, ele vai fazer 78 anos agora, 79, né, ele vai fazer? É isso. Ele vai fazer 79 anos agora, dia 27, aliás, o dia da eleição, né? Tendo a idade que tem, né, é claro que se coloca, e nas entrelinhas do noticiário a respeito, isso ficou muito claro, né, que se coloca a coisa da sucessão do Lula, né? Ele teve uma queda, então aí vem as informações que idosos nessa idade, pelo menos 40% sofrem quedas, mesmo quando se trata da recuperação, né, a recuperação de alguém que tem essa contusão cerebral, que foi o que ele teve, né, além do corte no crânio, evidentemente as condições de recuperação de alguém assim não são tão boas como de alguém jovem. Em suma, estamos discutindo sucessão, que é o que se discute, né, inclusive na eleição municipal, né? O tema da idade do Lula foi trazido para o debate brasileiro a partir do que Trump fez com o Biden nos Estados Unidos, como se ele, Trump, fosse muito mais jovem, né? Não é tanto assim. O Biden tem 82 e tem 78, né? A mesma idade do Lula hoje. Mas, de qualquer modo, foi trazido. Veja, eu não me importo, né, comentei, escrevi isso, eu não me importo com a idade do governante, né? Eu não me importo se ele tem lucidez para governar. Eu vejo hoje na política muita gente que não tem 30 anos, mas que tem a idade das trevas, né? A velhice, existe uma velhice física, né, a qual todos estamos sujeitos, né? É inevitável, né? Mas a velhice intelectual, aí ela não depende da idade, né? A velhice moral, não depende da decrepitude, né? Melhor que velhice. A decrepitude intelectual, a decrepitude moral, a decrepitude política, aí ela não está necessariamente ligada à idade, né? O Conrad Adenauer assumiu o governo da Alemanha no pós-guerra, né? Em 1949, ele estava com 73 anos, né? Ele ficou 14 anos lá, né? Saiu com 87. E boa parte do Estado alemão moderno deve a sua configuração a esses 14 anos em que Adenauer ficou lá, né? Político conservador, diga-se, mas um democrata inequívoco, né? Então, eu não vejo assim. Agora, eu até fiz uma brincadeira com o conto do Jorge Amado, né? A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E o título do meu texto é A Queda e a Queda de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque há, evidentemente, uma queda, que é a queda que ele teve no banheiro, né? E há isso que tem sido escrito em todo canto sobre a queda política do Lula, né? O declínio político do Lula que é visto, de algum modo, em várias frentes, né? Então, se tenta ver isso no resultado da eleição, agora. Aliás, a gente está com esse tema na pauta, se der tempo, né? Será que esse resultado que a gente teve nas urnas é realmente porque o brasileiro é naturalmente de direita? Porque há certas análises, né? Que transformaram a ideologia do brasileiro numa espécie de vocação natural, né? Não conheço tolice maior do que essa. Não contava aos 63 anos ler esse tipo de coisa na imprensa. Mas tá, né? Nós seríamos naturalmente vocacionados para a direita e para a extrema-direita, né? Daí as dificuldades dos partidos de esquerda. Eu entendo que isso que se vê como o declínio do PT, não sei o quê e tal, que nunca foi tão bom assim de prefeitura, não sei em uma eleição, eu entendo que essa é a eleição do orçamento secreto, essa é a eleição das emendas. Isso sim. Nós temos, eu cravei essa expressão lá atrás, nós temos o maior fundo eleitoral do mundo, que são as emendas. As eleições estão sendo disputadas com um fundo eleitoral por ano da ordem, pegando a execução, realmente, o pagamento das emendas, de 30, 40 bilhões. E esse dinheiro deve ser multiplicado por quatro, né? Ao longo de quatro anos com duas eleições, né? Uma no meio, outra no fim da jornada. Então, esse fundo eleitoral é que está desenhando isso que se pretende ser a ideologia do brasileiro. E isso é muito ruim, né? Porque isso abre o caminho para a eternização do pior clientelismo político e para a destruição de políticas públicas, porque o que se perde aí são políticas públicas. o governo federal, qualquer que seja o presidente, Lula ou outro qualquer, né? Vê quase um quarto do que sobra de dinheiro livre para o governo, vê consumido por essas emendas que viram obras que ninguém sabe direito quais são. O Brasil é um grande jardim de obras iniciadas e nunca concluídas, e é claro que isso está alimentando esquemas políticos locais. Então, isso que se vê como um grande declínio, com a devida vênia, acho isso uma leitura errada, acho mesmo uma bobagem, né? Então, isso faria parte da queda do Lula. Outra queda do Lula, mudança do mundo do trabalho. O próprio Lula falou da mudança do mundo do trabalho e mudou mesmo. Agora, tem muita gente aplaudindo por aí o fato de que há milhões que desempregados não estão, estão na informalidade, mas não contribuem com a Previdência. O que vai ser dessa gente daqui a duas décadas, três décadas? Porque não adianta. A Previdência é um sistema de contribuição. não havendo contribuição, não haverá como pagar a Previdência dessas pessoas. E nós teremos milhões por aí. Haverá um boom econômico de tal sorte que vai conseguir, sei lá, vamos conseguir criar um programa de assistência para toda essa gente? Acho que não. Então, essa mudança que está sendo saudada no mundo do trabalho, há coisas, sem dúvida nenhuma, positivas, as MEIs mesmo, as microempresas, não sei o quê, que aliás foi regulamentação do próprio Lula. Sim, são importantes. Agora, nós temos milhões de pessoas que não estão contribuindo para a Previdência. e, finalmente, o Lula seria um atrasado porque ainda vê o Estado da economia, o presidente do Estado da economia. Esse é um debate que só existe no Brasil. Esse debate só existe no Brasil. Não está mais em nenhum lugar. É a modernidade caipora. Só existe aqui. vai perguntar nos Estados Unidos se alguém questiona a injeção de dinheiro do Estado na economia. No governo Biden foram 2 trilhões. É o PIB do Brasil de 2023. Foi 2,17 trilhões. 2 trilhões de dólares foram injetados na economia. Vai perguntar se a Índia não põe dinheiro na economia. Outro player hoje, global. Bom, não preciso falar da China. Então, tudo isso comporia, assim, a queda do Lula. O Lula, o Brasil, quer outra coisa. O Brasil talvez queira a privatização da Eletrobras com o Estado detendo 43% das ações, mas com uma presença no Conselho como se tivesse só 10%. Vai ver que o Brasil quer a privatização não de ações ou o que quer que seja, a privatização do próprio Estado. Porque aí significa o Estado abrir mão de uma prerrogativa que tem. Ou então o modelo privatização da Sabesp, que realmente é inacreditável que tenha passado assim, como se fosse coisa normal. Então, o que se tentou ver aí na queda do Lula, nas entrelinhas, é a outra queda do Lula, que seria a queda política do Lula. Existe esse negócio de... É preciso... Já que não vai ter Bolsonaro, então é preciso também tirar o Lula para que apareça alguma coisa. Existem essas feitiçarias em curso. Acho que tendem a não dar certo, mas vamos ver, não sei. Também não sei se o Lula vai disputar em 2026. Eu sei que isso, esses indícios que apontam a queda, eu particularmente não vejo. A queda que eu reconheço é a que houve no banheiro. e espero que o presidente esteja bem e que não tenha sido em razão da sua idade e tal, porque, enfim, pessoas já caíram no tombo, já fizeram besteira algumas vezes, eu inclusive. Tem até uns documentários nessa linha, né, Tio Rei de A Vida, depois do tombo aí, brincadeiras à parte, mas só para trazer um... Inclusive, eu era bem mais jovem, agora que eu já sou idoso, então eu tomo bem mais cuidado. É, muito importante. muito importante a gente ficar de olho na saúde, Tio Rei. É só trazer aqui uma atualização, inclusive, do ministro Alexandre Padilha, dizendo sim que Lula está bem, que em nenhum momento o presidente teve qualquer tipo de perda de consciência ou desorientação, contando que o presidente mesmo buscou socorro naquele momento, está sem dor e muito ativo, isso depois da reunião que eles tiveram, que a gente trouxe as imagens aqui. O ministro comentou, inclusive, que Lula está mantendo contato direto com o chanceler Mauro Vieira, passando todas as orientações sobre a conferência na Rússia, que é a nossa próxima pauta por aqui. E aí E aí